...sociedades de engenheiros e acutados do Estado do Unido. E aí os colegas da Bidlon, os farmacêuticos, chamados de Aperraz, questionou que a gente tinha que ter mais um debate por conta do documento referente a essa INR sobre agentes biológicos, que envolve muito a questão dos profissionais que trabalham na saúde. E aí, com o diálogo, a gente resolveu montar esse fórum, que é um fórum permanente, que vai ficar sempre aberto, qualquer debate, qualquer mudança de leis, de legislações, da INR, está aberto para as entidades, para que a gente possa dialogar e difundir essas questões para a sociedade, para os colegas da área. A CRS, ela congrega todos os engenheiros e acutados do Estado e do município. Então, disseminar essa... capitalizar, vamos dizer, essas informações é muito importante. Então, é o que a CRS propõe a fazer. Capitalizar o que está acontecendo no universo das leis, que vocês estiverem... por quê? Interfere muito na área de engenharia. Ela reflete processos de trabalho e, sem o conhecimento de riscos, na área de saúde, você não tem como avaliar. E a gente, com o vigilante sanitário, por exemplo, a gente trabalha com risco sanitário. Então, segurança do paciente, segurança do processo, segurança do profissional de saúde. E se eu não tenho os riscos, que eu gravito em torno disso, a gente não avança. E as outras áreas da engenharia, que as ENGs, não tem o problema também. Então, tem várias áreas que esses riscos são muito preponderantes, e nada como as entidades a viver. Eu quero agradecer a SOBS Rio, a Sociedade Brasileira de Engenharia e Segurança, com a Marise, Matosinhos. Eu quero agradecer também a SOBS Nacional, com o doutor Xerique. Eu quero agradecer a doutora Iara, Nábia, com a Abrea, que está aqui representando. Quero agradecer também ao Helder, que está vindo pela SEDAI, ao Carlos, do Sindicato de Saneamento de Niterói. Eu sei que eu ia dizer Sindicato de Niterói da SEDAI, mas tudo bem, estamos juntos. Estamos juntos e misturados nisso tudo. Tem aqui o Ricardo Rio, com o CREA. Eu tenho aqui, com a grata surpresa, do pessoal da Fiocruz. Eu já vou listar os nomes. Eu vou falar também do doutor Walter, que é da Associação Brasileira... Walter, desculpa. Da Associação Brasileira de Medicina do Trabalho. Quer dizer, eu consegui, em uma semana, em pouca chamada, serem agraciadas com a presença de vocês, para falarem com uma NR tão importante. E o pessoal da Fiocruz, de Bimanguinhos. Eu tenho aqui o Ricardo Machado. Eu tenho aqui o Arthur. Eu tenho a Andressa, que é bióloga, médica veterinária, perdão, da Bimanguinhos. Isso. Eu tenho a Patrícia Aragão. Eu tenho a Bernadina Simone. Eu tenho aqui uma engenheira, uma engenheira química, que é a Patrícia. Obrigada por ter vindo. E eu agradeço de coração a presença de vocês e poder nos passar o que realmente vocês estão sentindo das mudanças dessa proposta da NR. Então, eu pediria que a Marise, a Marise Scherick, o doutor Walter, por favor, pudesse aqui sentar. Walter. 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 Desculpa, doutor Walter. Walter. Eu chamo o Carlos, que é o sindicato de luta doia. E eu chamo, foi o Ricardo Machado, que é um comandante. Não, foi que dependente... Foi a Andressa, né? A Andressa que é médica veterinária, não é isso? Não é um doutor? Perfeito para compor aqui a mesa. E o Elvio é da CEDAI, tá? Ok? Você também? O que está acontecendo com as NLs todas, ter uma visão para a gente, todo mundo entender das outras, o que está acontecendo e focarmos na área de agente biológico. A doutora Marquinhos ia fazer essa apresentação, mas infelizmente teve um problema com o André Vidal e a gente não vai ter. Mas depois ela vai nos mandar, quem tiver inscrito e depois a gente vai colocar no site da CES a apresentação que ela vai encaminhar para nós. Ok? Bom dia, bem-vindo a todos. Esse é um fórum permanente de discussão de normas. Então a gente vai estar sempre aberto, como a Marilita já falou. Vamos tentar antecipar as discussões e não fazer o que a gente está fazendo hoje, porque é correndo para discutir uma coisa que já está para ser desubilada. Então a gente quer estar sempre discutindo, trazendo as ideias e tal, até para propor alguma coisa. E se a gente entender que algo tem que ser mudado, também será o objetivo desse fórum. A Marilita já falou o que a gente tem que falar. Eu vou simplesmente iniciar com a doutora Marquinhos, depois com o xerife. E aí cada um faz a sua apresentação e depois abre a apresentação. Bom dia a todos e a todas. Eu também estou representando a Associação Brasileira de Engenheiras e Arquitetos do Rio de Janeiro. E a nossa presidente também está ali, a engenheira Silvia Gréga, que é a Ana Agui, que é a nossa presidente. E também gostaria de convidar a todos que na segunda-feira a Béia Rio está fazendo uma comemoração no Clube de Areia, às 18 horas, no 24º andar, onde a gente vai planejar algumas mulheres de destaque, engenheiras e arquitetas, que a nossa entidade é das duas, tanto engenheiras e arquitetas, e vamos diplomar alguns sócios benemétricos, alguns homens, porque apesar da nossa entidade ser feminina e bem antiga, que é 82 anos, nós gostamos dos homens. Sem os homens a gente também não pode ter filho, ter marido, ter irmão, então a gente não vive também sem eles. E pai, tem tudo, existe, tem colegas de trabalho. Bem, é uma equipe que também ligou, e a gente sempre participou, junto com o Ricardo Rios, o Nilo, de uma... era um grupo de trabalho que entregou uma obtenção hospitalar, que a gente discutia algumas coisas de manutenção e criou esse laço estreito com a Margarita, e a gente começou a conversar algumas coisas sobre as normas de uma metadeira. As normas, que todo mundo sabe, ela é parte da legislação trabalhista, ela está dentro da CMT, que o servidor público não está coberto por isso, apesar de ele ter algumas legislações, que ele pensa uma NR27, ele pensa uma NR9, nisso, e os laudos de insalubridade, ele vive a realidade, né, de estar dentro do mesmo ambiente das pessoas que são seletistas e as outras que são servidores, e você não tem uma legislação tão fechada em relação ao servidor. Mas, a relação dos laudos de insalubridade e periculosidade, ela se reporta à CLT, porque não existe nada dentro do servidor que faça essa caracterização. Então, o servidor público, ele utiliza o laudo de insalubridade e periculosidade da portaria 3214. Essa portaria é de 78, ela é muito antiga, e ao longo desses anos, ela foi sendo modificada, né, a gente tinha basicamente uma NR, que é 18, que falava só sobre construção, e depois foi aparecendo NRs específicas para aquele tipo de atividade. Aí começou com a portuária, começou com a aviária, começou a parte rural, né, a parte de saúde, que é a 32, né, vai a 36, a parte de derivados e açougues, né, e a 37, a última, seria a de plataforma, tá. E sempre houve essas revisões. Eu trabalhei na INM 18, no CPF do Rio, né, 18, mais ou menos 13 anos. A gente estudava a INM 18, eu saí, porque também já estava há muito tempo, acho que é bom haver uma mudança, né, e sempre tinha. A gente estudava, e aí tinha um grupo, que aí ia para o grupo do governo, que era o CTPP, que era a função, que há muito tempo aqui, partida, perfeitária, perfeitamente, e onde era discutido. E, a partir dessa discussão, que ali era o governo e os sindicatos, patronal e o empregador e trabalhador. E, enfim, vocês pasmem, a gente da área, Sobis, o mesmo clube, o CREA, a gente era considerado apoio técnico. A gente participava de reuniões, mas não tinha, a gente não tinha direito ao apoio. Só apoio. Então, assim, a gente participava de tudo, mas, assim, a parte técnica não passava pela parte das instituições. Então, assim, a gente participava dessas reuniões, não como parte do governo, e a gente não tinha nenhum tipo de voz para isso. E, a partir de decisões todos, essas NRs, elas estão sofrendo mesmo. Alterações tem uma inscrição que a gente não consegue cumprir. Eu trabalhei em fábrica há uns 30 anos, eu sou companheira, isso se chama de fábrica. Toda a NR, isso aí é uma dificuldade de você cumprir. Então, a NR12, eu jogaria todas as máquinas que a gente tinha fora. As 600 máquinas que podiam ser adaptadas. Então, a gente teve que investir, fazer um plano de ação, o que era uma dificuldade. Então, assim, essas NRs, às vezes, elas festam de uma forma que a gente não consegue cumprir. E o governo, eu acho que nisso daí, ele está pensando, mas o que já foi publicado, não houve muita modificação. Então, olha só, eu fiz uma tabelinha que tinha lá na apresentação, que falava assim, a NR1, que era a disposição de gerais, ela teve uma modificação, mas continuou deveres, obrigações, botou algumas coisas. Eu tinha algumas coisas que eram muito repetitivas, como a pessoa se negar a trabalhar em um lugar com risco grave e minimo. A gente tinha várias NRs sobre isso, foi colocada em direitos de repousa. A parte de capacitação era uma vacuna danada. Cada NR tinha uma capacitação, mas continuou, porque tem algumas áreas que você tem o mesmo jeito de capacitação e a fiscalização te pede coisas iguais. Aí, como o funcionário vai fazer assim, mas eu já fiz isso, vou fazer isso de novo, vai te mudar. E também foi colocado a presidencial e a semipresidencial, que eu também acho que não dá para você trabalhar em algumas normas. Entre, tem como uma pessoa trabalhar em meio, mas tudo bem. A dois, ela foi divulgada porque quando você começava, iniciava o estabelecimento, você tinha que entrar com uma declaração de instalações ou então uma planta de como era. Como não existia, não existe mais um autotoxicão engenheiro que tenha essa atribuição, hoje em dia os custos fiscais, que são de todas as áreas, não existia alguém que fizesse isso. Então, ficou em desuso. Então, a NR12, ela foi revogada. A 3 também, ela foi investida, foi realizada, né, em 2019. Para você interditar ou embargar, tem o critério, mas critério subjetivo, tem que ver o grau de gravidade, né. A NR12 teve algumas coisas que ela foi realizada, foi publicada também em 2019. A 20, ela foi publicada, republicada, né, não foi tanto a modificação, que é a parte de líquidos e combustíveis, né, segurança de saúde, líquidos e combustíveis. A 24, que é a condição de higiene e conforto, ela também, ela foi realizada porque era muito atida, né, vou citar uma coisa. Você é uma área de um refeitório, era imenso, você tinha que dimensionar o refeitório pela quantidade de funcionário. Então, você não tinha nem área. O vestiário também é a mesma coisa. Então, você tinha uma área imensa de vestiário, hoje em dia reduziu banheiro para o sexo, então, assim, lojas, você não tem como você ter duas, duas banheiras. Então, os fiscais, sei lá, só tinham banheiro, isso foi colocado. Então, algumas coisas, nessa 24, deu uma melhorada. A 28 seria, também, finalizada, é a parte de fiscalização e penalização. Então, assim, toda vez que é modificada, as normas são modificadas, é criado-se um ícone lá, onde está, se ela é de medicina, se ela é de engenharia, e tem o valor da graduação da multa. Mas, mudou a 12, aí muda a 28. Ah, mudou a 10, muda também, porque vai estar a graduação da 12. Então, e a 16 também foi, falou alguma coisa sobre tanque, os tanques que não seriam mais considerados, aquele que está no lenço, alguma coisa assim, né? Foi revisada na, durante a 19. As outras que estão estudando, né? A NR15, né? E aí já saiu um anexo deles, o que falou, o anexo 3. O ruído também está sendo estudado, que vai entrar parecido com a parte da NHO, que são as normas da Fundacentro. E o nosso agente biológico, que é o 14, ele é muito antigo. Sabe que esse agente biológico, ele é desde a, do Ministério da Previdência Social, desde 65. Então, assim, esse anexo aqui, ele foi simplesmente copiado e colocado. Então, não houve nenhum tipo de modificações. Tanto que algumas coisas da área de biológica, está tendo o entendimento do próprio jurídico, né? Quando vai, a pessoa entra, o próprio juiz ou cumpre o anunciado, faz uma jurisprudência em relativo àquele agente biológico. Porque ele é muito genérico, né? Ele fala sobre contato permanente. O que é um contato permanente, né? Pacientes. E tem outras coisas que foram modificadas ao longo dos anos, né? Os riscos também foram modificados, né? Então, parece que tem coisas diferentes em relação à medicina e não foi contemplado. A NR15 é uma NR super antiga, né? Teve poucas modificações, né? O CTT-8 agora, de 2019, e já estava em estudo ela para modificar. Tem outra coisa desatualizada. Temos também a 22, que é a parte de... foi revisada, né? Que é incluído o item de vedação, de construção, de funcionamento, de áreas de vivência, as usantes da barragem, devido ao negócio de Brumadinho, né? Que foi colocado. E a revisão vai ser finalizada em 2020. A NR7, que é da parte médica, também está sendo revisada, mas alguns pontos não entraram em consenso. Então, isso aí eu acho que o doutor Cláudio vai falar um pouco sobre a tete, né? Né? Pode focar um pouquinho em a arte biológica. A NR9 já foi fechada, teve consenso. A proposta não seria um programa de prevenção de riscos ambientais, seriam agentes ambientais. porque criaria, assim, um outro... Seria um programa de gerenciamento de riscos ocupacionais. Então, assim, além disso, seria... Em vez de ter o PPRA, seria esse programa de gerenciamento de riscos ocupacionais. Também dá estudo, e eu acho que ele já foi até aprovado. A dezoito vai ser lançado... A dezoito é a construção civil, já foi feito vários estudos, e o lançamento dela vai ser agora dia 4 do 2, tá? A NR4, o xerique pode falar muito mais, porque ele está participando no GT, no Confidence, que é relativo à nossa profissão, que é engenharia de segurança, os técnicos, os médicos, e já está há um tempo que começou o estudo, parou, não teve consenso, e agora está em estudo de novo. Já teve até algumas prorrogações, né? E está ainda em risco. Vai ter uma reunião agora, acho que é esta semana que vem, dia 28 e dia 29 em São Paulo. Há cinco, porque é a CIPA, né? O servidor público também tem CIPA, e o mercado, né? Está em processo de revisão também, né? E tem uma previsão de que seja publicada em 2020. A NR10 saiu, que era a parte de eletricidade, segurança com instalações elétricas, e saiu agora uma coisa sobre uma consulta sobre a parte de cursos, que está aí explicado, né? Acho que terminei em fevereiro também, pode estar em consulta. A 29 também tem a parte de portuária, trabalho de portuária, também tem processo de revisão, e com previsão de publicação em 2020. A NR30 também está, que é a coaviária, ela também está com previsão, de estar em revisão, não está em revisão, e está com a previsão de publicação em 2020. A 31, que é a parte de agricultura, pecuária, silvicultura e agricultura, ela também está em revisão, e a previsão de publicação em 2020. A 32, que é o Trato de Serviços de Saúde, ela está em processo de revisão, e a previsão para a publicação em 2020. E ela vai ter uma reunião, que já fechou, o que que acontece? É feito, eles publicam, tem uma portaria, a portaria você entra no site, e no site você vai colocando as suas observações ao lado de cada item. Depois fecha-se e tem a reunião. A próxima reunião da 32 vai ser 18 e 20 de fevereiro no Instituto Federal, 17 e 19 de março no Instituto Federal, dia 31 de março, e 2 de eduquado no Instituto Federal. Então, isso aí é uma coisa importante da área de saúde, de quem faz parte, para que possa também participar desse grupo. A6, equipamento de proteção individual, está sendo revisada. Na outra, foi publicada uma medida provisória, que é a carteira verde e amarelo, que hoje o uso do governo diz que não precisa mais certificado de aprovação. Então, vai ver, vai criar algum tipo de laboratório para certificar esses tipos de... esses referentes. Isso aí também não sei como é que vai ficar. A8, edificações, também é muito ativa, está sendo revisada, que é... tem muitas coisas que tem que se reportar ao código de obras, né? A11, que é o transporte, movimentação, armazenagem, manutenção e materiais, também vai ser revisada. A13, ela foi investida antes, acho que no ano que 18, que é a cadeia de caldeira, várias inscrições, tubulação. não tinha a parte de tubulação, né? Foi incluída nessa NR13, né? E está sendo revisada em 2020. A14, que é a parte de fornos, é muito antiga, também vai ser revisada. A19, a explosiva, que está totalmente atualizada, né? Até o que é utilizado na parte do Exército, não é o que está aí na NR, ela teria que ser modificada, né? Então, deve ser revisada. A21, o trabalho está aberto, também vai ser revisada. A23, a proteção contra o incêndio, ela foi modificada em 2017, por 2016, e eu achei que ela ficou perfeita, ela se reporta... O Rio mexeria nessa proteção contra o incêndio, porque ela ficou perfeita. Se reporta o pós-judicêndio de pânico de cada região, e fala sobre alerta de incêndio, sinalização, então, acho que é importante. Ficou pequena, e viu concisa, e também, aquela vida ficou perfeita. A25, ela fala sobre resíduos industriais, né? Porque a gente também está sujeito a todo o órgão ambiental, quando ela é pequena, eu acho que ela vai ser revisada, eu acho que não, o Rio mexeria com que você, dentro dela, se reporta à parte ambiental, que é isso que a gente tem que seguir. A26, a sinalização de segurança, deu uma modificada, para mim também ficou boa, mas não deve ser revisada, não sei o que vão colocar. A33 também realizada, que é o espaço confinado, a33 foi até o grupo da Petrobras, que praticamente fez essa norma, que era cobrado para todas as enfeiteiras, foi, entrou no 33. A34, seria o sistema naval, Também está sendo revisado, talvez esteja realizado em 2020. A35, o trabalho em altura, ela também foi mexida um pouco. A36, a parte, a parte processamento, né? que é a parte toda de açougue, também, quando foi lançado, foi uma matéria, de todas, porque muitas das máquinas do açougue, ou mesmo nesses lugares, não estavam adaptadas, então, teve uma, várias empresas entraram, recursos, que não conseguia cumprir, e a última, que foi a de plataformas, né? Que é a 37, que foi publicada, acho que em 2000, e também vai ser realizada. Então, é basicamente isso. É importante que a gente tente participar, né? Dessas revisões, para que elas não saiam fora do contexto, que a gente possa até aplicá-la, né? Porque tem muita coisa que a norma, a deputadora, cita, legislações que não existem mais, se também NBRs que foram canceladas, que assim, que não seja fixa, que a norma já tem que ter, para mim, na minha cabeça, tem que ter uma diretriz, e a gente segue os parâmetros normativos, que vão sendo modificados de acordo com as necessidades. Então, assim, eu fiz um resumo, isso aqui vai estar na minha transversa, vou mandar para ela, dentro do Pindrive, está a parte da FudaCentro, né? Aqui, parecia, né? Tem o trabalho da, tem uma transparência, a Nádia, que é o nome dela, a gente, sobre os riscos biológicos, e tem uma outra também, que era um trabalho que eu também peguei na internet, que aparecia sobre agentes biológicos na parte de saúde, né? de saúde. Eu vou dar só uma lida aqui um pouquinho no anexo 4, 14, da NR15, porque a NR15 são vários anexos. Ele fala sobre o quê? Insalubridade máxima, né? Quando ele fala em contato permanente com pacientes, isolamentos, infectos, com doenças, infectos contagiosos, bem como o exército do seu uso, não previamente esterilizados, carnes, glândulas, vices de sangue, ossos, coros, pelos, dejeções de animais portadores de doenças infectos contagiosos, carvão celulose, gluceulose, tuberculose, esgoto, galerias e tanques e lixo urbano. Isso seria o grão máximo que está aqui. O que a justiça vê? Ela já diz, atividades relacionadas ao anexo, então, aquelas atividades tracionadas, o entendimento da justiça é que ela é bem-estar. Então, assim, quando fala assim, está na relação discriminada do anexo 14, então, está, e é isso que, às vezes, as suas julgadas eles entram. Tem também o grão médio, tem o grão médio, fala de hospital, tem isso de emergência, enfermaria, tabulatólico, posto de vacinação, e assim vai. E dentro do parecer da educação que está sendo estudado, é que para acabar com esse anexo e criar um outro tipo de risco, e classificar ele como um, dois, três, quatro, esses agentes biológicos que até estão na INEM 32. Então, basicamente é isso. Obrigada a todos. Espero não ter alugado. Obrigado, Marese. Eu ontem encontrei o presidente Milo, lá no CREA, ex-presidente, não, presidente é sempre presidente, é o Rodolívio. Benemétrico, né? Benemétrico. E ele perguntou se eu ia participar de hoje, falei, claro, e eu fiz um, trouxe aqui para vocês, um resumo, das 37 NRs, a situação do que já aconteceu, do que está acontecendo e do que vai acontecer. Então, vou ler aqui, porque são cinco páginas, vou deixar com o Viro para ele, se for o caso, entregar para vocês ou digitalizar e quem tiver acesso aí ao que vai ser falado hoje, pode ficar com esse material. No dia 11, 12, 13, vai ter no CREA também uma reunião muito grande sobre essa questão das NRs. Quem está organizando é o próprio Ministério do Trabalho, juntamente com o CREA e com a SOBS. Então, vai ser lá no CREA. Eu vou falar lá no dia 11 de manhã sobre exatamente a história das NRs, o que foi as NRs e o que elas vão ser. E está tendo uma série de eventos aí pelo Brasil, eu vou em alguns quando eu posso e é muito importante a gente discutir isso. Eu, por acaso, eu estava no CONFEA como coordenador adjunto das câmaras de segurança quando nós fomos ao Ministério da Economia, do Antigo Ministério do Trabalho, e perguntar por que o CONFEA, que representa mais de um milhão de trabalhadores, engenheiros, profissionais, não tinha assento na discussão da revisão das NRs. E, para surpresa nossa, a nova mentalidade dos representantes do governo, eles falaram, não, vocês estão vendo aqui, quais são as NRs que vocês gostariam de participar? E aí, nós escolhemos seis NRs e depois eles deram mais uma atribuição que foi o sétimo projeto. Então, nós ficamos com a proposta de fazer subsídios para a NR10, como é pela ordem, vamos dizer, cronológica, nós fizemos NR4, NR10, NR17, 18, 33 e 35. E também pediram que nós fizéssemos uma proposta de revisão dessas NRs e uma proposta de redução de 20% dos acidentes. Não adianta mexer na NR e aumentar os acidentes. E, para surpresa nossa, essa proposta nossa de redução dos 20% dos acidentes virou o PGR. O PGR, que já foi aprovado na CPPT no dia 29 de dezembro, quer dizer, dois dias antes do frigo ano, na reunião, ele acaba com o PPRA, que era um documento que teve 25 anos de vida, mas de vida um pouco, vamos dizer assim, reduzida, porque as duas últimas letras do RA quer dizer riscos ambientais. Os riscos ambientais são somente os físicos, químicos e os biológicos. Os riscos físicos, químicos e biológicos não representam nem 10% dos benefícios previdenciários. Esse foi um argumento que eu consegui convencê-los. 90% dos benefícios previdenciários estão ligados aos riscos de acidentes mecânicos, NR12, ou ergonômicos, NR17. E o PPRA não tratava disso. E não trata disso. Já o PGR, que vai ser instrumentalizado através de uma NR que vai se chamar Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, ela que vai substituir a NR9. dentro da GRO, que é o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, opa, agora a palavra ocupacional abrange os principais riscos. Hoje, gente, ninguém mais se acidenta com o rio, com o calor, com a barreira, em quantidade, não. Nosso problema hoje são os transtornos mentais, os assédios, as questões, entendeu, de ritmo de trabalho, ritmo de produção. É isso que a OIT hoje está dando cursos, treinamento no mundo inteiro. nosso problema ainda é máquinas, 40% dos 700 mil acidentes são perdas de mãos e dedos. 40% desse negócio é uma coisa absurda. De 700 mil, a NR12, que está ali, que ficou 10 anos cozinhando, porque não podia ser implantada, que é igual uma marguinha e disse, as empresas não conseguiam adequar as suas máquinas, a norma, se importavam uma máquina da Alemanha, a máquina não era aceita no Brasil, importavam uma máquina do Japão não era aceita, então a norma mudou, agora diz que as máquinas importadas, certificadas no país de origem, não precisam ser certificadas no Brasil, vale a certificação internacional. Então, o grupo que entrou lá, que sentou lá, ele sentou com a missão de facilitar a vida, quer dizer, a gente costuma dizer como um relógio, o pêndulo antigamente, ele balançava para o lado de cá para ajudar os trabalhadores, o pêndulo agora fica para ajudar os empregadores. Então, acreditem, são 7 mil e às vezes chegam a 8 mil itens da portaria 3214 para as 37 ENERG passíveis de penalidades. O objetivo é reduzir isso e nós fizemos isso, nas sete normas que nós fizemos com o nosso dever de casa, nós reduzimos 50, 60, às vezes 70% das penalidades. Vou dar um exemplo para vocês, uma cadeira, ela tem sete itens de penalidades, nós transformamos apenas em um item de penalidade. A NR18, que é uma amizade com o S&P, tem 500 páginas, tem quase 800 itens de penalidades, 500 páginas, tem isso, mas ela ia ter 500 páginas, ela estava em processo de revisão, ia virar 500 páginas com os anéis. Não precisa ter isso tudo, porque dentro da NR18 você tem praticamente todas as demais NRs ali dentro. Você vai tratar de trabalho à altura, remédio para a NR35, vai trabalhar em espaço confinado, vai fazendo isso. Não, fizeram a NR, as NRs foram muito mal feitas depois de 78. Até 78, esse é o histórico, nós tínhamos as normas soltas, em portarias, em instruções, e aí em 78, vocês sabem bem que regime nós tínhamos no Brasil nessa época, foi baixado a portaria 3214, consolidando tudo que existia de saúde e segurança nessa portaria 3214, organizado em 28 normas. Obviamente que a última era a norma que dizia qual ia ser a penalidade para quem não cumprisse qualquer um daqueles itens subidos. Isso veio funcionar muito bem, todos nós aqui vivemos essa era das NRs e muitos de nós até acreditávamos que o sistema de gestão de uma empresa era você atender as NRs, mas aqui não é verdade, gente. Então nós viramos preenchedores de papéis, as empresas passaram a valorizar o PPRA como sendo um instrumento de gestão e não era, até porque só tratava de três riscos e não os principais riscos do século XXI, os riscos do século passado, XIX, onde o exemplo de segurança era uma chaminé soltando uma fumaça, no século XX era um trabalhador usando um capacete e no século XXI era um trabalhador em frente a uma tela de computador que esse que era o trabalho de praticamente quase todo mundo. Até eu fui numa siderúrgica, uma das maiores siderúrgicas do mundo, a maior do Brasil, você faz o controle de lingotamento, de corrida, de aço através de tela de computador numa sala com ar-condicionado, o cara não fica mais lá na boca do forno, não, isso foi no passado, estou falando da Arcelota e tal e Vitória do Espírito Santo, tudo refrigerado, computador, ele ficou ali na tela, ele está ali, eu me contato correto. Então, esse pessoal que está lá, ninguém entende nada de norma, não entende nada de seguranças, vieram da ANAC, vieram de outros órgãos, separam lá e tem a missão de, até o final de 2021, revisar as 37 mestres. Então, está aqui todo o cenário do que já foi feito, do que está em andamento nesse momento e do que está proposto até o final. Eu fico até um pouco triste porque eu sou representante de um segmento patronal lá nessa revisão dessas normas e uma norma que eu tinha muito interesse para dezembro de 2021, mas, fazer o quê? Mas, mudando, o anexo 14 da INR 15 já resolve grande parte do nosso problema que eu acho que é um dos focos da discussão de hoje aqui. Isso é muito importante até porque o pessoal da Filocruz, da CEDAI, vai acabar a possibilidade de adicional de insalubridade e a possibilidade de aposentadoria especial. A mudança desse anexo, da forma como ele veio, exclui totalmente o conceito de que esses trabalhos com riscos biológicos são docivos ao trabalhador. Então, vai ser substituído o benefício por código GEPIP, que vai ser jogado lá para benefício previdenciário ou para aposentadoria especial. Dependendo do caso, mas direito adicional de insalubridade, pelo que está escrito na proposta, não conseguiu passar em dezembro na reunião da CTPP, era para ser aprovado, um segmento patronal pediu vistas, foi retirado da pauta e está para a próxima reunião. se for aprovado, a partir do dia da sua publicação, não tem mais insalubridade para os trabalhadores em ETS. Está excluído lá do anexo 14, está excluído o anexo 14. O hospital, pacientes, portadores, no meu caso lá, que é a limpeza urbana, que eu coordeno o grupo de limpeza urbana, isso tudo vai ser excluído. O empresário está adorando, gente, isso é ótimo, você imagina, no segmento da limpeza urbana são 400 mil trabalhadores que no dia seguinte as empresas deixam de contribuir o adicional e o risco continua a ser mesmo. O odor, o manuseio, o contato, não muda, muda a norma, só muda o papel, não existe mais, acabou. Então, a gente tem que trabalhar, eu conversei muito comigo, eu sou atualmente o presidente da SOBS, Nacional, ontem eu fui reeleito coordenador da Câmara de Segurança do CREA do Rio de Janeiro e até o ano passado, eu não sei esse ano como é que vai ser em Brasília, eu sou coordenador adjunto de todas as Câmaras de Segurança do Brasil, então propus ao Nilo que a gente fizesse um grupo aqui dentro da CIAERJ, a gente tem um espaço bom, um lugar bom, para a gente continuar atuando, produzindo sugestões, porque a consulta pública que está em andamento, você pode acessar, você vai lá no site lá, acessa e manda a sua consulta pública, eu já fui do Ministério do Trabalho e eu percebi como é que funciona isso, chegam lá 3 mil sugestões, alguém, uma pessoa lá designada, tenta consolidar essas sugestões em blocos, e essas 3 mil sugestões viram 10, ou 15, ou 20 blocos de sugestões homogenizadas ali, e aquilo vai para a discussão, se for de interesse do pessoal, essa sugestão que já foi homogenizada, ela entra para revisar o texto, se ela não for considerada importante, ela é abandonada, então de 3 mil, 4 mil sugestões, às vezes são aproveitadas duas ou três, e que sugestões que são aproveitadas? Dos segmentos que têm importância, as propostas do Confeia, eu fiquei de queixo carinho, cada vez que saiu uma norma, daquelas que nós lá no Confeia propusemos textos, eles aproveitaram o texto inteirinho, recortaram e colaram a nossa proposta, inclusive, quando nós levamos lá, que a entrega é uma entrega formal, reúne todo mundo no gabinete do ministro, vai lá, entrega, não sei o quê, eles adoraram o material do Confeia, por quê? A gente, no nosso caso do NDR4, a gente trabalhou muito intensamente para gerar emprego, para gerar trabalho para os profissionais legalmente habilitados, são engenheiros, médicos, os técnicos, os químicos, todo um profissional que tem uma categoria profissional reconhecida, e isso estava mais ou menos perdido, então nós estamos trabalhando, e o nosso trabalho foi para garantir isso, vocês imaginem que a ideia e o pessoal da área dos trabalhadores, eles não gostam muito da gente, não, isso é reserva de mercado, por que vai ser engenheiro que vai fazer laudo, isso pode ser qualquer pessoa, tudo bem, quando sair a norma dizendo que qualquer pessoa pode fazer laudo, o que vai acontecer? Imaginem a qualidade disso, a tendência disso, nem sempre favorável aos trabalhadores, gente, cuidado, porque um profissional legalmente habilitado, vou falar no nosso caso, que a gente conhece bem, eu sou obrigado a fazer uma RT, eu sou, possivelmente, se eu fizer uma coisa tendenciosa, eu vou se penalizando na comissão de ética lá do CREA, também fui eleito da comissão de ética na segunda, na terça-feira, né, então cuidado, gente, é muito importante que a gente, quando estiver discutindo as normas, definir que os assuntos que têm uma relevância importante, se respeito por profissionais habilitados, legalmente habilitados, a única coisa que eles não conseguem mexer é nos laudos de insalubridade e de periculosidade, que é exclusividade do engenheiro de segurança e do médico do trabalho por força do artigo 195 da CRT, então é só segurar a CRT, para segurar a CRT tem que ter a votação dos 513 deputados para alterar a lei, então isso não consegue por norma, por regulamento, nem por medida provisória do presidente, mas o que eu queria dizer é que a gente na SOPS se coloca à disposição, o Ricardo acabou de me ligar o Ricardo Viegas agora, dizendo que eu posso colocar também a SOPS à disposição para a gente fazer um grupo de trabalho, pode ser Rio, pode ser na SOPS, pode ser no CREA, na APEA, em qualquer lugar, para a gente formalizar sugestões das normas que estão ainda em consulta pública e das que virão a ser discutidas e saiu um grupo, uma proposta não só da CIAERJ, não só da SOPS, eu tenho feito muitas propostas pela SOPS, não adianta fazer uma proposta em nome de Jack Sherick, não tem peso nenhum, o rapazinho que está lá consolidando isso não sabe nem quem eu sou, agora, se ele vê, a CIAERJ, representando 30 mil trabalhadores do estado do Rio de Janeiro, da SOPS, representando 30 mil profissionais de todo o Brasil e assim por diante, o CREA, representando do Rio de Janeiro 150 mil profissionais e assim por diante, tem peso, porque aquilo ali é representatividade, então a gente pode sugerir para a nossa vice-presidente que está coordenando o trabalho, que a gente possa transformar esse debate de hoje num foro verdadeiramente permanente e trabalhar a partir de quando for o caso, o mais rápido possível, nas sugestões das normas que estão em consulta pública, porque você consegue acessar lá, entra lá no site e coloca a proposta inteira, você cola o texto inteiro, se você tiver 200 as páginas, você cola de uma vez ali, entendeu? Você não precisa digitar, você consegue transferir, é muito simples isso, mas nessa última rodada lá do Conferia, as três primeiras normas nós imprimimos, levamos impresso, encadernado, entregamos lá com aquela formalidade, no segundo eles falaram, olha, além de fazer isso tudo, entra no site e já joga isso eletronicamente, depois vocês marcam aqui, o secretário vem receber vocês, vem todo mundo de terno, o garçom traz cafezinha, aquele negócio todo, tira fotografia, mas o que vale é o que você coloca lá no prazo, por quê? Você imagina, esquecia a BNT, é a BNT, BNT também com o meu amigo Walter, não é Walter, é Walter, trabalhamos juntos há mais de 30 anos, não, porque eu não tenho nem 30 anos de formato, trabalhamos juntos mais de 40, né, Walter? nós podemos produzir aqui sim o Rio de Janeiro, vamos falar agora nas entidades da engenharia de segurança que tem peso para representar os engenheiros do Rio de Janeiro, nossas entidades médicos também, aqui no Rio de Janeiro, vamos fazer isso, eu acho que a gente tem esse espaço, a gente tem pessoas, né, Marlise, uma pessoa que pode coordenar isso, que ela tem competência para isso, a gente tem pessoas competentes que podem vir aqui, a Fiocruz também, eu sei que tem muita gente interessada, a gente não pode deixar passar esse anexo 14, do jeito que está, se ele passar, isso foi, isso foi, vou fazer um parênteses, isso foi parido por uma pesquisadora da Fundacento lá de São Paulo, provavelmente contrário a tudo que todo mundo lá da Fundacento pensa, se você ler com cuidado a essa vez, esse trabalho cada vez é um trabalho que acaba com o conceito de risco biológico, biológico na história do mundo todo, não existe mais risco biológico, né, não é, não existe mais contaminação, não existe probabilidade de você ser contaminado, tudo isso é remetido a um código que você vai dar um benefício para ele ou vai dar uma aposentadoria eventualmente, quer dizer, as doenças possíveis das pessoas adquirirem aquelas proximidades de pacientes ou de contato, no caso, que eu trabalho com resíduos sólidos, não pode falar lixo, é resíduo sólido, né, então todos, eu tenho feito muitas reuniões aqui no Rio, o pessoal está com dúvida sobre isso, então eu acho que é importante, Nilo, a SOBS, também, gostaria de participar, de colaborar, e como eu disse, eu não vou ler todas essas 37 NRs que estão agrupadas aqui na seguinte sequência, o que já foi publicado, o que está em consulta pública e o que vai ser feito já com prazos até dezembro de 2021, então, esse é o cronograma de trabalho da CTPP, e esse resumo é um resumo público, está em qualquer lugar, quem quiser acessar, pode acessar, então eu passo esse material para o Nilo, para a nossa coordenadora, para poder divulgar para vocês e colocar até mesmo como informação aqui no nosso site, e esperando a convocação de que a gente possa vir o mais rápido possível discutir algumas normas que estão em consulta pública, para a gente poder trazer sugestões importantes representando, vamos dizer assim, todo o Rio de Janeiro, quer dizer, quem tiver, se bem que a BMT é nacional, a SOPS também é nacional, mas a gente pode encaminhar isso com a força do Rio de Janeiro, talvez arranjar alguém do clube de engenharia, mobilizar lá, você está na DSG? Não, não, mas a gente mobiliza. Tem? Não, mas a gente mobiliza, tem todo interesse. Então, tem que pegar alguém da DSG, eu já fui da DSG há muitos anos, é a divisão, tem? Marlis também foi, pegar o representante da DSG para envolvê-lo nesse negócio, então, a gente tem CREA, tem CLUB, tem SOPS, tem SOPS Rio, tem a BMT, tem Fiocruz, tem CAAERG, tem a BEA, e imagina o peso disso chegando lá, o rapazinho, quando receber isso lá na tela do computador dele, vai dizer, opa, isso aqui deixa eu levar lá adiante, que isso não foi feito pelo Jacques Cherico ou pela Marlise, foi feito por um grupo de pessoas extremamente importante lá no Estado do Rio de Janeiro. Então, essa é a intervenção que eu queria fazer, eu vou deixar o material depois com vocês para poder passar a informação para todos. Obrigado. esse fórum não é TACIA, são de todos nós. É NACIA. É NACIA. Por acaso, uma ideia da nossa ministra presidente, ele estava ansiosa com essa decisão, mas isso é de todos nós, por isso a gente tentou chamar algumas pessoas, chamar algumas instituições, quem se quiseram representar, talvez por algum motivo, mas que virão, com certeza, e isso vai ser ampliado e a gente quer cumprir os objetivos. Certo? Bom dia. Meu nome é Walter. Walter, é um dia muito diferente ou que eu vou realmente acertar meu mundo. Estou aqui representando na Associação Brasileira de Medicina do Trabalho para agradecer o convite. Nessa semana, infelizmente, eu sou presidente e nós temos a nossa diretora técnica, a doutora Nádia, Nádia Ferreira, ela está aduentada essa semana e pediu que representasse aqui ela nesse evento. Depois, o Xerique, praticamente, o Xerique fechou aqui o nosso evento com uma dica muito importante. Eu acho que tudo que se leva lá para os órgãos que estão, de alguma forma, deliberando, é importante que esteja com peso político realmente para que possa ser valorizado e ter representatividade. Então, referente, eu praticamente olhei ali a NR15 ou a NR14 e eu penso aí que depois do discurso aqui do Xerique, nós temos pouco tempo, né? Até o final de janeiro, o 30 de janeiro, o 31 de janeiro é o término assim da anexar, como o Xerique falou, é anexar lá no site as propostas. Então, eu vejo aqui em Fio Cruz, existe uma série de mudanças, como o Xerique falou, a princípio, a pesquisadora da Fundacentro relaciona que como você tem dificuldade de identificar o agente, quantificar então teria que praticamente eliminar ali o anexo para todos e pensar em outro critério para definir isso. Ela coloca em parte a possibilidade até de tem até o Fio Cruz que tem a classificação do risco biológico, então ela até classifica três e quatro esses até pensar em periculosidade. Então, deixou aberto em dado momento você pode até ter um ganho passando para a periculosidade, mas outras atividades como o Xerique falou possam vir a perder toda e quando você fala em solidariedade e reparação, então a possibilidade de reparação nesse processo. fico contente de estar aqui sendo convidado a participar e como foro aberto a associação já participou do evento que teve em São Paulo em 12 dezembro, nós participamos lá buscando estar presente e marcando politicamente sugestões da Associação Nacional de Invenção de Trabalho para essa definição do artigo da INR 15, o Anexo 14. Então a associação participou diretamente lá, fez algumas contribuições para esse evento. Eu acredito que como o Xerique falou, nós temos uma semana e aí vai a coordenação desse fórum para que possa correr um pouco e que todos aqui presentes possam ler, isso está na Fundacentro, Anexo 14, então tem lá o texto, podem ler o texto que está, a proposta da pesquisadora como o Xerique falou, a proposta está lá, pode ser baixada em PDF, pode ser distribuído de repente para todos os participantes do fórum, em que possam encaminhar recomendações para quem está como líder do fórum para que isso possa ser construído em recomendações e com esse peso político com o conjunto de associações tanto da área de emissão do trabalho como da área de engenharia do Rio de Janeiro. Então, esse é o meu preocupação com toda essa mudança e é importante estarmos juntos para que possamos proteger não só de alguma forma os profissionais que estão militando na área como também os trabalhadores para que possam não ter perdas nesse momento. obrigado pelo convite e um bom dia para vocês. bom dia eu sou a Andressa e nós conseguimos incluir algumas considerações no prazo inicial que foi dado pela Fundacentro. Portanto, nós conseguimos só a contribuição da unidade do Unimis então nós enviamos um documento junto com a Associação Sindicato de Trabalhadores da Teogruz para a Fundacentro e pedimos a prorrogação do prazo a gente conseguiu valorar por mais um mês o prazo mais acertado e diante disso a gente tem feito um movimento enquanto o Fiocruz para que todas as unidades da Fiocruz possam contribuir com as especificidades porque tem baixos riscos associados a determinados de atividade cada unidade do Fiocruz para a gente conseguir endossar mais esse trabalho e a gente conseguiu incluir. Então, se vocês tiverem oportunidade de ler o que a gente colocou enquanto o Fiocruz está no nome da Andréa da Luz que é a coordenadora geral de pessoas da Fiocruz e da Segurança do Trabalho também nós incluímos considerações de 70 páginas nesse documento que nós já tínhamos feito no trabalho anterior na questão de salubridade da unidade que nos sediam toda a chance do nosso trabalho e eles pedem que sejam considerações com argumentações técnicas então a gente fez o levantamento de artigo científico relacionado a acidentes de trabalho com manipulação de agentes biológicos em laboratórios o estudo está bem credencioso realmente de retirar toda a parte de insalubridade da manipulação de agentes de classe de risco 2 inclusive quando a Erika coloca no documento a definição de o que é a classe de risco 2 ela suprime uma parte importante do Ministério da Saúde quando ela define ela suprime que são agentes biológicos o problema de insalubridade que são de homens e animais então no meu entendimento a sensação que eu tenho é que não é considerado que os agentes biológicos de classe de risco 2 causam doenças em seres humanos e em animais então a gente tem que reforçar que eles sim causam doença a maior parte dos agentes biológicos e manipulados na classe de risco 2 que são os agentes mais comuns de leishmane que panossoma vírus de dente de currúnia, zika existem algumas manipulações de agentes de classe de risco 3 mas é uma menor quantidade e classe de risco 4 a gente tem um monte manipulado porque a gente não tem a parada de contenção suficiente para manipular esses agentes então assim nem a garantiria nossos trabalhadores no Brasil então assim eu peço o apoio de todos o engajamento de todos para que a gente possa incluir um documento mais mais agonçado mesmo para que a gente possa argumentar que são agentes que causam doenças sim em seres humanos que nós temos vários relatos em literatura de adoecimento e de fatalidade lá em 2011 nós manipulamos na série meningite vários relatos em literatura de seres humanos que morreram após a contaminação laboratória por esses agentes que são de classe de risco 2 então eu agradeço na verdade a oportunidade de estar aqui a gente vem correndo atrás do tempo mesmo o trabalho da Elis foi um trabalho que ela deu bastante tempo de fazer esse levantamento e a gente só recebeu um mês para contribuir então assim como a gente tem que entrar com bastante parte de referência é importante que a gente tivesse um pouco mais de tempo talvez seja interessante pensar numa prorrogação maior se vocês considerarem importante porque a gente pode contribuir sim com mais informações então eu acho que é isso que a gente vem desenvolvendo lá estou à disposição também eu posso enviar o material em Word que a gente já conseguiu incluir lá no sistema eu dou material de cada um a gente consolida e manda para todos que estão aqui para que possam contribuir eu vou sentar com a Marlise eu vou falar depois como a gente pode tentar consolidar tudo isso e a gente se abrir e a gente está uma boa tarefa também junto com a comissão técnica de construção da Fiocruz porque outras organizações da Fiocruz também a gente consiga captar mais contribuições então agregar nesse pouco tempo que nos resta seria interessante a gente vai pedir uma promovidação será que a gente poderia fazer um documento enquanto Fiocruz eu acho com as entidades todas pedindo a prorrogação a gente pode pedir da maneira que a gente a gente pode pedir da maneira que a gente quiser mas não vai acontecer nada a prorrogação tem que ser pedida por uma das centrais sindicais ou dos trabalhadores ou dos empregadores que tem assento lá na CTPP então na próxima reunião uma central sindical lá diz olha nós estamos estudando estamos fazendo isso e aí é é ouvido se a gente mandar o pedido vai ser legal vai chegar lá alguém vai dizer ah é tá legal só tem modificação do andamento das questões de INR através das CTPPs foram extintas todas as outras 70 grupos de trabalho eu era de um GTT a Marlise era de um grupo aqui do Rio tudo foi extinto não tem mais nada nenhum acessório só sobrou a CTPP então você para poder fazer alguma modificação hoje você tem que arranjar uma central sindical ou outra ou patronal ou as federações confederações patronais ou as centrais sindicais dos trabalhadores ou então ir lá no governo quando tiver uma reunião lá em Brasília a gente pode o Confeia o Confeia eu não sei como ele telefona para lá agenda cinco minutos depois e desconfiam eles acham que a gente é importante então a gente consegue ir lá conversar então eu acho que realmente ela teve anos estudando fazendo aquela pesquisa e eles deram 30 dias para a gente poder contestar Bom dia a todos Primeiramente para organizar os administradores por estarmos aqui final e segundo tempo Bom dia a todos Descubro meu nome é Ricardo Machado São Afentos para organizar os administradores pelo evento a gente já está realmente no final do segundo já tem essa primeira prorrogação essa extensão do prazo a minha dúvida eu fico muito preocupado em a gente pedir prazo e confiar nesse prazo ser atendido pela segunda vez eu queria saber assim pela experiência de vocês seria ótimo que a gente ganhasse mais tempo porque por exemplo como a Andressa comentou ela já está batalhando nisso desde dezembro né Andressa pra gente tentar e realmente pra mobilizar às vezes é difícil mobilizar as pessoas nesse período do ano então assim vocês acham que seria possível a gente arrumando uma segunda o segundo sindicato a gente conseguir essa prorrogação é uma coisa fácil de acontecer ou nessa conjuntura seria como já foi prorrogado um mês entendeu se seria uma coisa mais difícil de a gente conseguir porque senão o que que eu fico pensando assim é a gente focar todas as forças nessa uma semana que a gente tem ainda hoje é dia 24 dia 31 que encerra e se for o caso até mobilizar outras entidades tipo o fundão as universidades entendeu a própria hoje a gente tem uma 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 e aí fica a dúvida seguinte quando você coloca esse documento lá no participa participa br você coloca esse documento é num cpf é num cntj e aí no caso se fosse um documento único como que isso lá para a pessoa que estava recebendo ela ia identificar que é um documento de várias associações instituições ou é um documento do cpf de uma pessoa entendeu essa é uma dúvida que eu tenho em relação ao sistema em si mesmo deixa eu te explicar a cpf ela funciona de forma harmônica entre trabalhadores e empregadores o governo entre aspas ele só entraria para para arbitrar quando não há consenso entre essas duas partes então se uma central sindical por exemplo dos trabalhadores disser olha eu quero mais tempo para estudar isso e os empregadores do outro lado não isso já tem tempo já foi prorrogado uma vez aí vai para o governo poder arbitrar tomar a decisão final normalmente isso é muito negociado então por exemplo eu conheço muito bem dois representantes da central dos trabalhadores o Maradona por exemplo que é um engenheiro eletricista amigo nosso fala com o Maradona Maradona pô esse negócio não está bom perde mais um tempo lá ele vai lá e negocia isso por outra coisa vocês estão querendo adiar lá por exemplo a 33 que eu não estava de acordo eu vou ficar de acordo com a 33 mas vocês dão mais um prazo aqui para o anexo 14 da MR15 aquilo ali é um grande é um cenário fica ali 40, 50 pessoas os assessores ficam por detrás soprando no ouvido lá dos titulares entendeu funciona muito bem não é uma coisa difícil o que é difícil é você convencer alguém da bancada ó eu acho que nesse caso do anexo 14 existe muita possibilidade de se convencer no meu entendimento os trabalhadores porque os empregadores eles estão adorando isso vai ser uma beleza vai ser como eu falei o sindicato patronal da limpeza urbana vai deixar de pagar 40% para 400 mil trabalhadores no dia seguinte faz a conta aí você vai ver o seu papo pega um salário médio de 2 mil reais você vai ver quanto é que isso significa imagina o lobby que isso está acontecendo lá então o lobby de cá tem que ser forte pesado também não adianta a gente pedir mandar uma carta a carta chega lá chegou uma carta aqui na Sobs pedindo isso tá tudo bem entrega lá para o fulano de analisar isso pronto agora se a gente consegue mobilizar dois ou três sindicatos de trabalhadores eu tenho também acesso aos trabalhadores lá da central sindical CST se eu não me engano que é um técnico de segurança que é muito meu amigo também ele faz parte do nosso grupo de discussão também eu posso você vai mandar esse texto em word que você disse eu vou encaminhar para ele vou encaminhar para o Maradona que também tem acesso direto com ele fez aniversário agora a gente teve junto lá em São Paulo para as vezes a gente consegue dizer olha pô tá pede mais aí 60 dias 90 dias para a gente discutir isso isso não é uma brincadeira todos os trabalhadores da Fiocrua no dia seguinte vão ficar ígidos e saudáveis porque a NR14 o anexo 14 diz é isso mesmo todos os trabalhadores da limpeza urbana nunca mais vão ter nenhum tipo de doença porque o anexo diz que não faz nada nenhum pega os hospitais os trabalhadores de frigoríficos não é assim isso precisa realmente talvez uma parte disso ser excluído do anexo 14 mas capar o anexo 14 todo de uma vez só eu acho que é um pouco bom vamos ver até quando o governo consegue segurar isso então esse é o bom caminho eu vou receber esse material eu mando segunda-feira de manhã eu estou encaminhando o material que a gente já inseriu no sistema e eu posso mandar também o ofício das fotos da associação que a gente pediu a prorrogação para a gente também tentar de acordo com as associações mas eu concordo muito caro eu acho que talvez a gente pediu a prorrogação eles deram 30 dias então essa prorrogação de 30 dias eu consegui eu consegui acredito que sim porque lá o depois que a gente pediu e lá o depois eles pagaram esse prazo pode ser proposto por quem está pedindo sim eu acho que sim então se a gente quiser pedir 60, 90 pode colocar lá é viável? eu acho que sim eu acho que sim eu acho que por exemplo 90 dias seria um bom prazo eu acho que tinha um assunto tão complicado então assim exige um debate que nós não estamos tendo e aí foi numa época do ano bem exatamente assim não apagar né a resposta deles sai antes do dia sairia antes desse dia 31 que é o nosso deadline para mandar então eles prorrogaram no último dia eu estou pensando por exemplo se fosse o caso de nós pedirmos mais prazo através de vários sindicatos a gente colocaria o estudo lá no sistema e em paralelo pediria o prazo porque pela a resposta deles não vai acontecer antes do dia 31 é isso a resposta só na reunião da CTPP então a saída são as duas coisas ao mesmo tempo é a próxima reunião é a coisa que nós fizemos é o que nós fizemos é o que o Guilherme a gente a gente entrou em contato com a André da Luz e ela trocou com o sistema em nome do Pio Cruz dizendo que o Guilherme e a Comissão a Apogep e a seu nosso trabalho e enquanto isso a gente fez aquele movimento enquanto a unidade do Pio Cruz tentando as contribuições das outras unidades que a gente nesse tempo a gente tinha mas a gente tem um pouco de dificuldade de ter as contribuições e até porque o tempo também é muito pequeno que a gente precisa contribuir então acho válido sim impedir a compreensão mas acho válido também a gente já trabalhar pensando nesse último dia e aí Andressa no caso por exemplo se a gente pensar em mais instituições pode uma pessoa colocar no sistema em nome de por exemplo da Feu Cruz da Sob isso é possível sim o sistema é bem fácil de incluir as informações entrou pelo CPF da Andréa da Luz que foi responsável pelo setor de gestão de pessoas da Feu Cruz mas no texto inicial a gente informa que entrou como Feu Cruz então ela não acha interessante que seja uma pessoa física sem conhecimento tem que ser realmente um peso e um olhar mais aficioso digamos de quem for avaliar que seja realmente uma organização uma fundação ou então uma cidade que seja para não seja somente uma pessoa que já tem conhecimento talvez não vai tanto em consideração a... né deixa eu fazer uma pergunta para vocês para vocês que vocês conhecem isso é os contribuímos na vigilância em relação às normas das RDCs da notícia né então um lá mas nós podemos como superintendência a vigilância entrar com a contribuição de todos os produtacionários da notícia eu pergunto aqui independente que a gente consolide um documento e se cada entidade independente disso todos têm seu CIPJ entre com o documento igual e dizendo nesse documento que representa todas as outras também porque aí não é um uma dizendo todos mas todos repetindo o mesmo documento entrando o que vocês acham seria melhor certo porque eu acho importante a prorrogação né vocês da Fioclus é um mundo de gente eu sei disso e tem da lição da Pia Segurança todo o corpo consciente a gente olha vocês vou pegar esses documentos de vocês todos já vou hoje escanear mandar para todos os participantes para multiplicarem eu vou ver como a Lise aqui uma forma da gente articular reuniões durante a próxima semana aí vai ter que ser uma mobilização das pessoas no trabalho vai ter que mostrar a importância de uma parada em relação a essa atividade importante que o dia 31 e ver como a gente pode articular você consegue ver os sindicatos quem poderia ver essa articulação para essa prorrogação para que a gente consiga pelo menos vamos voltar 90 dias que seria acho que um tempo factível para ver o cruz todo se posicionar para as outras entidades para a saúde secretarias de saúde do município também ter as suas posições e a gente consolidar quem poderia articular essa questão do sindicato pelo centro do sul de calo posso ver também lá pelo sindicato da feotruz que eles conhecem os outros sindicatos posso ver lá no sindicato da feotruz que as foc pediu a primeira colocação eu não sei se as foc poderiam entrar nessa segunda negociação eu acho que independente de que a gente pede de novo 90 dias quem entra de sindicato também vai da mesma coisa igual mesma linguagem e aí a gente pode ver alguns sindicatos que a gente pode contactar para poder justamente pedir por exemplo lá no próprio fundão porque é tão importante ouvir as entidades técnicas assim as universidades porque a gente não teve acesso a esses dependentes mas para saber o que eles estão colocando porque se eu tentar como o senhor falou um consenso no Rio de Janeiro lógico que é difícil mas vamos dizer assim o posicionamento não é contra isso aí é da área de saúde eu acho que todo mundo é contra não terminar não acabar mas vai usar contra o argumento ao que ela coloca tecnicamente em relação aos agentes biológicos que não é como faz mal eu não estou eu não estava lá na conta apesar de eu ser arquiteto eu já vivia de fazer inspeções em lugares que ia ter dois do dia então os riscos são imensos já tive colégios por problemas de saúde e a estrutura física teve gente que já teve colégios de saúde que teve tuberculose dentro de unidades de postos centros de saúde por conta das condições ambientais daquilo local enfim não é assim a pessoa não pode simplesmente chegar e acabar sem ter um diálogo com a parte acadêmica então eu acho que no fato de tudo que vocês estão propondo eu e a Marisa com os veem com vocês datas e a partir da semana que vem que a gente se mobiliza com esse material agora é importante que vocês encaminhem tudo isso para que a gente já hoje eu vou dar um estágio para todo mundo que está aqui estabelecer uma rotina de reunião até sentar sexta-feira lá no computador e jogarmos lá seria muito importante que cada um de nós que quisesse um movimento que a gente colocasse a margarita como um ponto central para nós sabermos o que os outros estavam fazendo porque se não cada um faz isoladamente às vezes entendeu então assim se a gente concentrar em você o Ricardo falou com o sindicato da fundação que falou com o sindicato do fundão e aí ele já pode falar com outro sindicato para a gente concentrar porque o prazo é muito curto a gente tem muito então assim é a gente pode fazer aquele fatídico grupinho GT WhatsApp até o dia 31 para ninguém que está perturbando ficar assim é mais um grupo é mais um grupo importante coloca todo mundo ali e vai se vai se registrando as informações ali entendeu rapidamente e que a gente possa até sexta-feira sentar e botar isso o que vocês acham pode ser e vai ser depois o que ele que não vai e Margarita o que eu estava comentando aqui essa reunião lá do do comitê lá do tripartista ela seria depois do dia 31 é 5 e 6 isso não porque eu pensei que é a próxima sexta mas aí não seria nessa reunião lá do comitê 28 não tem partido 28 não tem partido não tem partido agora eu vou fazer a próxima 5 e 6 está vendo a prova Brasília mas criança você acha que tem condição de se discutir a prorrogação da condição de 18 eu estou aqui no Rio de Janeiro de quase 2 mil pessoas aqui querendo fazer uma proposta de adiamento mais um ano. Não sei. 5, 6, 17, mas não dá para dividir o dia a dia. Vamos dizer, um prazo. Mais prazo para ser analisado também a consulta pública do Anelis 14. Acho que tem chance de pode. É só fazer a proposta mesmo. É. Tá. Tá, mas vou fazer isso aqui. Então, a reunião está CTPP, mesmo é 5, 6, porque 28, 29 é só NR4 lá em São Paulo. Isso. Fechado, meu amigo. Como é que está essa Minas Gerais aí? Tá boa? Tá chuvindo. Chuvindo? É bom. A plantação vai crescer mais aí, tá bom? Um abraço, querido. Tchau, tchau. Olha só. 28, 29 vai ser em São Paulo só para dividir o NR4. Não é uma discussão aberta para outros assuntos. Mas a CTPP em Brasília é dia 5 e 6. Em Brasília, 5 e 6, como eu acabo de entender aqui, porque eu estava falando com ele, tem chance, se entrar o requerimento, pedindo mais prazo, mais adiante. Porque, na verdade, o prazo encerra para a consulta pública, mas não quer dizer que eles já vão publicar o texto já, já vai o texto oficial para o governo provar. Quer dizer, aquilo vai levar um tempo para a consolidação. Então, tendo mais prazo, vai ser reaberto a consulta pública. já aconteceu isso em outras vezes, já terminado o prazo, depois foi dado mais adiamento. Então, 5 e 6 é o nosso prazo final, isso tem que chegar lá, ele falou, é um requerimento mesmo, ele falou, tem que encaminhar um requerimento à CTPP. Obviamente, se você mandar um requerimento à CTPP em Brasília, logo F, esplanada dos ministérios, provavelmente isso não vai chegar na mão de ninguém, tem que ser alguém que conhece o cara do sindicato e diz, tá aqui na tua mão, tô entregando oficial, via todos, mas tá aqui na tua mão, porque na hora, se o documento não chegar, você diz, ó, chegou aqui o documento, manda procurar, e vão procurar lá, não vão achar, não, não chegou, o correio não entregou por causa do carnaval, por causa do ano novo. Isso não pode ser feito online? Não, online você pode fazer lá no participa, pra fazer os pedidos. Agora, o requerimento para o adiamento tem que ser feito oficialmente à CTPP. Há comissão de partida de paritária permanente, aos cuidados, fulano e tal, estamos aí, vem toda a exposição de motivo e depois vem o pedido. Mas F, o F, o F, o F, o F, o F, A gente vai fazer através de ofício, então. A gente vai fazer ofício, a gente vai mandar direto para a Fundação, o grupo. A gente vai te dar para os dois caminhos. Pode os dois caminhos, isso que é sujeito. É. Os dois caminhos, manda, manda, manda uma, manda uma, sabe? Pra gente, a gente também basear ali, se você mandar para ela, mandar para a minha, eu mando direto para dois membros da CTPP, que você não toma. Tá ótimo. Tá ótimo. É um aplauso. Você mandando hoje, eu já vou fazer o grupo hoje, eu já vou disponibilizar todas as informações do grupo. Agora, essa questão do requerimento que você falou, do CTPP, é que eu gostaria da ajuda, da colaboração, como é que a gente pode realizar, né? a gente pode fazer isso, porque a gente está reunida na sede da Sérgio do dia. Ah, então tá, perfeito. após isso, 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 vem propor, vindo a outra... A gente pode fazer, sem que acabar aqui, a gente pode... A gente pode fazer só aqui, a gente vai precisar, a gente tentar bloquear, pelo menos, para que essa discussão continue. mas ela não é um físico que tem uma justificativa dela. É, eu acho que a justifica, para começar a ter um pouco da mesma linguagem, né, desse pedido, para ver que é o mesmo, se não, cada um vai... Diferente, fica complicado. Andressa, você concluiu? Tá, agora eu peço a palavra, pode ser, o Carlos, com a boca, esse discurso, e depois, o LF da CEDAI, com as opiniões, e a gente abre para as perguntas sobre vocês aqui. Eu gostaria só de acusar aqui a presença da Marcela Brinca, Ana Maria, da Comissão de Resíduos do INC, tá? Bom dia. Bom dia. Ela também veio aqui por colaborar conosco. Então, vai ser. Quem tiver, não se esqueça de assinar a presença, deixar o telefone, que eu vou fazer o grupo, vou colocar as pessoas no grupo para ir colocando as informações hoje, tá? Então, por favor. Bom dia. no mês de dezembro, teve um evento lá no Seconse, no Rio, e eu já tive alguns eventos com a presença do Jair Scherich, que ele não me conhece, mas eu conheço ele de vista, e alguns eventos aí. E o que me assustou foi como estavam elogiando a... como estavam elogiando as modificações que estão acontecendo nas PNF. E lá nesse evento, eu ouvi falar sobre o trabalho da doutora Hélia, que é essa pesquisadora da Fundacento, e do endereço lá do site do participa.br. Quando eu entrei no site para verificar esse trabalho da doutora, faltavam três dias para terminar a consulta pública, que terminava dia 19 de dezembro. E eu pensei que ele não tivesse sido aflito por causa do recesso. Aí agora eu estou dizendo que foi a pedido da Fio Cruz. Mas eu pensei que ele não tinha encerrado por causa do recesso. E, por sorte, a gente teve o adiamento até o dia 31, então eu entrei em contato com São Paulo, com a FENATEMA, com a Federação do Meio Ambiente, lá, na FENATEMA, e Chicão acionou lá o pessoal de São Paulo. E o dia 7, começou a estudar também esse documento. Quinta-feira passada, aqui no Sindicato de Saneamento Literal, a gente reuniu alguns sindicatos, onde estava o André Ferraz, e o André Ferraz entrou em contato com a Margarita, Marguerita, né, e a gente conseguiu esse evento hoje. E ontem, quando eu estive lá, ah, então o dia 7, conseguiu fazer um evento ontem em São Paulo, no, na Superintendência Regional do Ministério do Trabalho da Segunda Região, com a presença da promotora doutora Márcia do Ministério Público do Trabalho. Ela estava presente. Lá no evento tinham quase 40 pessoas e eram 16 entidades presentes lá no evento. E o dia 7 trouxe uma nota técnica de contestação ao Alex 14, que eu trouxe em alguma impressa e duas, mas, já falei com, vou pegar o endereço daqui também e vou mandar o documento para cá, para a associação, para poder ser disseminado para todos, porque nós estamos solicitando as associações das, as, como é que eu vou dizer, as instituições de segurança e saúde e trabalho e tal, com o ponto de também assinar esse documento. aí fazer o que foi falado aqui, assina no grupo e assina individualmente e a gente manda essa contestação do dia 7 e a gente manda a contestação do da Pio Cruz. então eles vão perceber que realmente está surtindo os trabalhadores estão percebendo o que está acontecendo. bom, agora eu vou passar aqui o que eu tinha pensado em mim. Meu nome é Carlos Quaresma, eu sou técnico de segurança do trabalho da CEDAI e hoje eu estou no Estipe da INIT, que é o Sindicato de Saneamento de Interal. Estou como diretor de segurança, saúde e trabalhador do Estipe da INIT e também sou suplente do Sindicato de Técnico de Segurão do Trabalho de Interal e Região. No dia 15 de outubro em Moraima, lá em Boa Vista, morreram quatro trabalhadores por causa da explosão numa distribuidora de gás. Dois trabalhadores morreram soterrados durante a implantação de um coletor de tronco de esgoto, durante a escavação da galeria galeria, aqui no Rio de Janeiro, eram terceirizados a serviço da prefeitura. O trabalhador morre ao ser atingido por uma motosserra em Candeira de Jamari, na Rolândia. O maior desastre que nós tivemos até agora aí, que eu lembro, foi na mina de Correio do Feijão, lá em Bramadinho, onde nós tivemos 228 vítimas patadas. A Superintendência Regional do Trabalho de Minas Gerais apresentou no dia 25 de dezembro um relatório sobre o rompimento com 400 páginas do relatório da Superintendência de Minas. Um desapontamento do documento comprovava que a Vale não possuía plano de emergência específico para Minas do Correio do Feijão. Já quanto à análise do plano de ação de emergência de barragem da primeira ação de 1, identificamos várias irregularidades, sendo que a primeira, o não acionamento do plano, quando a barragem esteve por diversas vezes em situação de emergência, acima do alvo e por fiscal. Além do fato do que o sistema de alerta por meio de sirenes deveria estar integrado à estrutura de monitoramento e alerta de barragem. Ele cita também que as investigações comprovaram que era do conhecimento da Vale que as pessoas que se encontravam na região dos refeitórios e dos escritórios não teriam chance de se salvar no caso do rompimento da barragem. Mesmo com acionamentos da alerta de emergência. Isso porque o tempo para se percorrer a rota de pulga até sair da área delimitada da monja da inundação era superior ao tempo de chegada da lama de rejeito nesse local. Isso foi tirado da revista da proteção de novembro de 2019 agora a reportagem que eles fizeram sobre o rompimento da barragem. Por que iniciei minha fala falando sobre esse espaço? Porque nós estamos assistindo à precarização das DNRs. O governo fala bonito proposta de modernização e desburocratização da DNRs. Mas o que assusta é a velocidade com que as coisas estão acontecendo. Somente em 2019 a meta do governo era colocar onze normas em consulta pública. isso foi uma das afirmações da doutora Márcia a ontem lá em São Paulo. A gente tem certeza da necessidade de adequação das normas. Isso a gente não adorbe. Aqui foi comentado que cadeira tinha sete itens de punição. Se a gente olhar a avaliação de calor ainda fala sobre carregamento de forno com pá. Carregamento de carvão de forno com pá. Isso praticamente a gente não vê mais. A gente vê na norma falando sobre a profissão de datilógrafo. Quer dizer, tem que modernizar? Tem que atualizar? Tem. Isso não há dúvida. Só que uma das coisas que foi falado lá pela doutora Márcia é a velocidade com que as coisas estão acontecendo. E nós vemos aqui o Jacques Chely falando que até 2011 tem que estar tudo revisado. 2021. 2021, desculpa. Tudo tem que estar revisado. Então, foi inclusive explicado lá que a CTPP foi modificada. O que acontecia no passado é que novamente comentado pelo Jacques Chely que existia, existe o grupo dos trabalhadores, o grupo do empregador e quando não havia consenso ia para o governo e isso era estudado até chegar numa solução e colocar em prática. Hoje, o governo quem está ditando, se não existe acordo entre o trabalhador e o empregador ou o governo bota do jeito que ele quer. Não está mais dando prazo para a discussão e chegar no consenso. Isso foi falado lá ontem em São Paulo. Por exemplo, a NR24 que trata de conforto em ambiente de trabalho foi revisada, colocada em consulta pública e publicada no dia 23 de setembro. Ela já passou. a NR28 que trata de fiscalização e penalidade sofreu uma redução de 40% das emendas existentes. A NR3 que aborda embargo e interdição obriga os auditores eficazes a realizar a matriz de risco com metodologia de caracterização de grave e eminente risco para fim de embargo e interdição na obra da empresa. Então, a partir do momento que não houve óbito do trabalhador que o auditor fiscal tinha galá ele primeiro tem que preencher a matriz de risco para ver se a situação é grave ou não. A NR4 que fala sobre o dimensionamento do SESM que ele acabou de passar para a gente e já vai estar em discussão o que o momento vem para mim é muito preocupante porque foi falado que o escopo do dimensionamento do SESM não vai mudar. Então, nós temos empresas que a maioria de vocês deve saber que o grau de risco varia de 1 a 4. A empresa de grau de risco 1 onde a probabilidade do acidente acontecer é menor e a empresa de grau de risco 4 a probabilidade de acidente acontecer são maiores. Empresas de grau de risco 1 se a gente pensar os grandes mercados tem uma média de 400 300 empregados não tem técnicos de segurança porque para grau de risco 1 para ter um técnico de segurança de trabalho tem que ter 500 empregados e como foi falado aqui vai entrar em vigor a EGRA e espero que ela esteja pensando nisso porque a NR1 as empresas as microempresas e as empresas de pequeno corte não terão obrigação mais de mandar documentação não terão obrigação de gerar os documentos básicos aí lá em São Paulo ontem eu falei não, não mas são aquelas empresas que não tem risco aí eu pergunto qual empresa que não tem risco a empresa pode não ter o risco físico químico biológico mas o risco econômico de acidente não conta então quer dizer é uma empresa pequena vamos dizer com 20 empregados é uma microempresa não vai gerar documentação e não vai ter um profissional de segurança do trabalho responsável porque o escopo do dimensionamento do SESMIT não vai ser mexido são coisas que eu acho por isso que eu estou falando existe a necessidade de se modificar sim só que nós temos que pensar em segurança as NR4 como eu falei 10, 25, 5, 7, PCMSO 9, CTRA 17, ergonomia 18, condição civil já passaram pela consulta pública e estão em análise das propostas enviadas nós não temos mais como inserir melhorias que a gente acha que poderia acontecer elas já passaram pela consulta pública a NR10 eu não sei se vocês estão sabendo que é justamente que trata de risco elétrico já está em consulta pública e termina dia 9 de fevereiro eu recebi isso anteontem à noite aí eu pergunto vai dar tempo da gente reunir para discutir os riscos relacionados à NR10 o que a gente pode propor para melhorias não dá mais tempo será que a gente conseguiria uma prorrogação também para a NR10 não sei a NR10 que abrange a consultão civil só dando um exemplo aqui parece que na NR10 vai acabar obrigatoriedade trabalhadora em dupla isso é a coisa mais complexa que vai não vai ter trabalhador em dupla basta a empresa ter procedimentos de segurança então aquilo que foi uma conquista muito grande quando a NR10 foi trabalhador em dupla a proposta ia acabar estava falando aqui para a Marlise as propostas correm todas na mesma direção na direção da redução de custos do empregador é só fazer o outro parênteses na NR4 nós do confeia propusemos não mais 4 graus de risco mas sim 2 graus de risco o grau de risco 1 e 2 viraria 1 grau de risco e o 3 e 4 viraria outro grau de risco porque como você disse uma empresa que tem um trabalhador só é um contador que tem um rapazinho que é o boy que serve de cafezinho ele não tem risco claro que tem os riscos modernos hoje do século 21 principalmente os riscos ergonômicos risco de acidente quando ele faz o café quando ele desce a escada e todas as atividades dele se ele é um auxiliar ele vai andar na rua não é trajeto é trabalho na rua externo então como não tem risco não podemos continuar entendendo que risco é físico químico e biológico isso foi no passado gente século 21 está aqui os riscos são principalmente ergonômicos e de acidente que vai vindo no GRO agora estamos esperando que saia com essas exigências e como você falou que o Walter entende bem disso quem que diz que não tem risco na empresa os contadores né do assessoria para um sindicato patronal que disse olha acabaram-se todos os PPRAs por quê? porque os contadores dizem que eles estão fazendo uma declaração de ausência de risco pronto ela tem de lá 10 empresas ele diz não tem risco faz um papel escrito declaração de ausência de risco carinho e assino contador por quê? porque a NR1 não vem dizendo que quem poderia dizer que tem ausência de risco não está claro não diz quem é aí o contador está dizendo não tem risco ou seja o mercado de trabalho de consultoria de engenharia de segurança principalmente nessa área de documentação vai ser extinto bom a NR18 que abrange a construção civil foi extremamente reduzida ela tinha 39 itens agora vai com adequação tem 16 itens da pena algumas deveriam ser retiradas ou incluídas de alternativa como falou aqui trabalho à altura tem uma norma específica para trabalho à altura precisaria estar novamente na NR18 não mas o que me chama atenção é que quando houve a modificação da NR24 que fala de conforto de ambiente de trabalho houve uma redução da área de vivência e a área de vivência foi tirada da NR18 também então como eu falei que a NR28 reduziram 40% das penalidades ficou a cargo do SESMIT o profissional da segurança que está lá na obra vamos dizer assim dizer o que precisa ter na área de vivência por exemplo mas vai ficar a cargo do emprego do Rodeco não e se ele não fizer ele não será penalizado porque não vai ter mais a punição dizendo que ele não botou o bebedouro um exemplo eu lembro eu lembro que lá no evento do Seconce eu não vou citar o nome mas teve uma pessoa que falou assim bom mas por que que na norma tem que vir escrito que tem que ter água potável isso todo mundo sabe que tem que ter eu cansei de visitar com um dia de obra que não tinha água e estava escrito na norma e não era atendido imagina se agora não vier escrito a NR12 houve uma uma redução em 34% na adequação da NR12 houve uma dificuldade de se implantar a NR12 sim mas se nós paramos para analisar como era compilada uma uma NR eram três grupos trabalhadores empregadores e governo depois que se chegava no consenso essa norma era publicada então os empregadores participaram na elaboração da NR12 e depois que ela foi publicada e todos os prazos excedidos que eles foram dizer que não tinha como cumprir peraí se eles aceitaram lá na discussão depois de toda discussão todo mundo chegou no consenso depois não tem como cumprir e agora teve uma redução de 34% as máquinas internacionais certificadas lá vão poder entrar para o Brasil tudo bem tem a certificação do empregador internacional só que as máquinas antigas também foram aceitas agora porque lá em 1970 ela tinha aprovação para trabalhar mas nós ouvimos aqui nós estamos no século 21 e no século 21 eu vou estar trabalhando com a máquina de 1970 porque eu não preciso mais tocatear essa máquina porque foi aceita agora na NR12 na nova NR12 o governo fala esses valores aqui foi inclusive comentado ontem lá o governo fala numa redução de 47 bilhões no custo anual das empresas aí o pessoal falou da onde o governo tirou esses valores como que ele já sabe que vai ter essa redução se não está levando em consideração o aumento dos acidentes o que vai ser gasto com o INSS com o tratamento aí quando a gente fala é acidente a gente fala da família a gente fala do trabalhador a gente fala da empresa a gente fala do governo o custo é vitório isso não está sendo levado em consideração para dizer que vai ser lucro para o empregador ou para o governo não temos dúvidas que as NR deveriam ser atualizadas as constantes mudanças nas atividades melhorias e implantações de novos processos utilização de equipamentos mais modernos traziam a necessidade da adequação e atualização e caráter de urgência das novas agora nos desparamos com o estudo técnico encomendado pela Fundacento sobre a NEC 14 da NR15 que aborda a exposição de trabalhadores a riscos biológicos o estudo já foi apresentado na CTPP no Ministério da Economia estava com data final de consulta pública marcada para o dia 19 de dezembro e houve o adiamento para o dia 31 o documento afirma que o trabalhador ter contato permanente com tais pontes de exposição é um critério absolutamente insuficiente para estabelecer a exposição de forma inequívoca e a insalubridade da ilha corrente ao que afirma o documento trabalhador ter contato permanente com o agente biológico estamos falando de pessoas que trabalham com pacientes aí a gente fala clínicas hospitais animais material potencialmente contagioso lixo urbano não pode falar lixo não resíduos sólidos resíduos sólidos gabinetes de autópsias necrotérios laboratórios de análise de escrita estábulos granja esgoto etc trabalhadores que podem adquirir doença pelo contato que na maioria das vezes estão com o mínimo de proteção adequada ou sem nenhuma proteção no documento a pesquisadora afirma que existe conflito dentre as leis e que não há comprovação de adoecimento de trabalhadores dispostos a agentes biológicos e na conclusão apresenta o seguinte texto conclui-se que não é possível unicamente revisar ou atualizar o anexo 14 de gênero mas que ele deve ser revogado na entrevista gente o negócio é extremamente preocupante como eu falei ontem nós tivemos lá em São Paulo e o dia exato trouxe um estudo para contestar esse trouxe um documento para contestar esse estudo da doutora o que nós estamos pedindo como eu falei com a Marguerita já estou pedindo o documento para ser encaminhado aqui para a associação esse documento ser disseminado para todos quem tiver tempo de ler e ver se puder acrescentar alguma coisa pode ser acrescentado e encaminhar esse documento para o dia exato novamente porque eles estão pensando que por segunda-feira esse documento já vai ser encaminhado para a CTPT para o estudo para a consulta pública já vai ser inserido na consulta pública então a intenção é fazer um documento só com a assinatura de várias associações e como a Marguerita pediu a gente conforme cada associação também encaminhar o seu documento eu vou pedir o documento de vocês porque eu vou mandar para o dia exato também o documento de vocês e eu vou entrar em contato com a Senatema se por acaso gerar aí a solicitação de adiamento vou pedir vou encaminhar para a Senatema para entrar em contato com as centrais sindicais também conforme a gente conseguir o adiamento aí mais uma vez desse vídeo eu já entendi o meu nome do Físico o seu WhatsApp que acho que eu vou mandar certo diretamente o presidente talvez confirmar aqui e o só para reforçar essa questão do estudo que ela realizou ela não leva em consideração que por exemplo o que o Físico é manipulagente biológico em grandes volumes em grandes concentrações de população de vacina bioparmo kits diagnósticos de doenças então ela tem que ter um concentrado de vírus HIV para que ela possa ter um controle positivo ela faz uma análise bem rasa digamos assim dos riscos que são associados a manipulação material biológico e a gente colocou como uma sugestão incluir não excluir o anexo mas incluir agentes poróxicos de casos de risco 2 3 e 4 agentes poróxicos de casos de risco realmente não causam doenças de humanos sadinhos só se tiver emuda deficiente então a gente colocou como sugestão casos de risco 2 3 e 4 que são agentes que podem causar doenças nos seres humanos que não relacionam as atividades de forma geral de resíduos sólidos de casos de casos de casos sólidos entre outros mais bom obrigado eu até rápido aqui bom dia a todos ficou nós eu e a engenheira Cristina Leonis trabalhamos juntos na CEDAI nós fazemos parte do sede da companhia recebemos o convite ontem para estar aqui nessa discussão ficou honrado aqui do convite à mesa também com tantas feras aqui do meu lado é preocupante essa questão nós consideramos preocupante porque nós trabalhamos diretamente em vistoria contínua constante das estações de tratamento de esgoto em todo o estado do Rio de Janeiro e a gente sabe que o trabalho e o contato que é a Fiocruz também sabe que esse contato ao longo do tempo por mais que você esteja protegido por mais que você tenha procedimento por mais que você tenha cuidado você está ali diariamente exposto a esses riscos e que podem ao longo do tempo causar um efeito à saúde a gente sabe disso tem um ditado que se fala muito em engenharia de segurança que o que mata não é a exposição ao veneno mas é a dosagem a dose do veneno que você está tomando então faço das palavras do caso e do Jacques Chéri essa preocupação que a gente vem vivendo claro a revisão das normas elas são importantíssimas a gente lá na companhia passamos passamos aí por um passivo jurídico muito grande tem coisas realmente às vezes na norma ficam mal interpretadas juridicamente você coloca um anexo com a exposição permanente você também não diz o que seria exposição permanente então tem certas coisas que você tem que melhorar mas você também não pode nem jogar para um lado totalmente para o lado patronal e deixar o trabalhador exposto eu acho que a gente tem que evoluir com o pensamento tripartite como sempre for para melhoria para melhoria da saúde de todos do trabalho o trabalhador saudável o sadio nas empresas a empresa vai ser sadio mas nada adianta você ter uma economia uma economia instantânea em termos de imposto em termos de adicionais se você futuramente vai ter um passeio pior em termos de saúde então eu agradeço o convite nós vamos passar também essas informações para o corpo técnico de médicos do trabalho da empresa os médicos do trabalho pedindo o apoio também para eles nessa questão de risco biológico na questão do esgoto que a gente trabalha lá e para somar também nessa para preparar um documento também para mandar em conjunto para a gente somar forças para uma discussão maior nesse tema porque realmente revogar o anexo para nós é preocupante agradeço no convite eu gostaria só para antes de ter o debate aqui com vocês chamar aqui o doutor Fernando Torrinho que ele está representando o clube de engenharia eu acho que é um parceiro fundamental nesse processo então mais um quer dizer nossa lista está robusta e agora a gente tem que correr realmente quanto tempo e ver essa questão da promoveção doutor bom dia a todas e todos eu peço desculpa eu sou do clube de engenharia eu sou diretor técnico eu estou representando o doutor Pedro Cervistino nosso presidente eu peço desculpa eu cheguei agora há pouco porque eu estou com uma pessoa da minha família internada então eu não pude participar da abertura mas ouvindo não é a minha área de especialização eu sou engenharia e eu estou estudando também o negócio da NR10 que eu cheguei comentou agora e eu acho que nós vivemos um dos momentos mais delicados na história do Brasil acho que em tudo isso que a gente falou há um atropelamento não somente na parte de norma de segurança em todos os setores o governo ele usa uma moto serra de uma alta capacidade de destruição em todos os sentidos nós somos tratados como se fosse um bando de idiotas tudo aquilo que nós fizemos que nós conquistamos ao longo de todos esses anos está tudo sendo jogado no escuro eu particularmente acho que veja agora só um parênteses o ministro da economia vai agarrar para destruir a engenharia ele diz agora o governo federal os governos estaduais e municipais estão mexendo nas legislações nós vamos contar até para ter o gênero de concorrência internacional é um estupidez o que ele está falando o que ele está dizendo porque as empresas brasileiras não são competitivas em muitos brasileiros por causa do excesso de impostos que nós pagamos a indústria naval por exemplo está aí quebrada não consegue competir se você pegar uma obra de uma plataforma feita no Brasil e feita na China por exemplo se você colocar a parte tributária e você separar isso o Brasil é competitivo mas o dos impostos faz com que nós não sejamos competitivos essa é a grande realidade que ninguém fala não é incompetência nossa nós somos incompetentes agora a gente não pode carregar uma carga tributária estúpida a gente não consegue competir com a China feito isso eu acho olha para o engenharia eu vejo que há um problema e viu gente você que são da área e há um problema a meu ver que valeria a pena não sei se já foi contemplado eu acho que nós temos um convênio com a B acho que muitas as coisas estão sendo atropeladas eu acho que vale a pena até ouvir o pessoal da B entrar com um documento jurídico é um atropelamento de todos os valores democráticos então eu acho que vale a pena a OAB tem certamente aqui esse convênio foi revalidado foi na época do França que nós fizemos e foi revalidado agora há seis meses estive lá pela OAB no Rio de Janeiro acho que vale a pena envolvê-los eles têm uma área trabalhista área de segurança muito interessante eu acho que tem que envolver eu acho que tem que envolver tem que fazer uma medida entrar com uma com alguma coisa jurídica para assustar essa velocidade dessas coisas não estudadas irresponsáveis que trarão efeitos sobremaneira à sociedade brasileira ao longo de muitos anos então a meu ver o clube de engenharia está participando eu vim aqui trazer essa mensagem para o nosso presidente vou envolver o pessoal da Bidão Tiburança vou conversar já com eles hoje estão dentro do trabalho acho que a gente deve essa ideia do xerife de fazer o adiamento ela é extremamente importante não obstante a gente não pode confiar eu acho que a gente tem que fazer as coisas em paralelo mandar o que a gente tem tumultuar intermonitar no site colocar informação fazer isso de uma maneira organizada estruturada dizer o que cada um vai fazer e também pedir o adiamento eu diria nisso e diria também não só nessa norma específica mas também de todas essas normas que estão sendo realizadas e dizer que a gente está nós estamos dispostos a colaborar mas de uma maneira séria tecnicamente correta responsável para que nós possamos ter a sociedade organizada estruturada e não pensando somente em cortar custos a tudo de qualquer maneira esse é o grande problema do governo ele tem uma obsessão de custos mas ele não tem uma obsessão de respeito à sociedade brasileira e às conquistas que os trabalhadores tiveram até o momento então o grupo de janeiro está presente acho que devo desenvolver a UAB eu não sei se o conselho regional de medicina e de enfermagem a minha ignorância aqui estou chegando agora se já estão envolvidos nesse projeto a meu ver deverão ser envolvidos também isso tem a ver com a medicina tem a ver com a intermédia vem com todo mundo a saúde do Brasil já é uma materna não funciona então a gente tem que envolver todo mundo para que todo mundo possa junto mostrar ao governo o governo não é o que ele quer ainda vivemos em uma democracia a gente tem que feitar esse negócio e até juridicamente acabar com a liminar dizer que esse assoldamento é de uma irresponsabilidade muito grande quem vai pagar isso é a sociedade nós é que vamos sofrer não é o governo e esse governo vai embora e nós vamos ficar com prejuízo correto nas nossas vidas nós e os nossos dependentes esses caras vão embora e a sociedade fica desorganizada e desestruturada então o clube dele está presente vamos fazer tudo para ajudar não só nessa norma em todo a gente tem que frear essa loucura essa velocidade para querer distribuir tudo que nós conseguimos muito obrigado eu posso esquecer de comentar que lá em São Paulo eles também vão manter um fórum permanente igual está sendo feito aqui sem ser essa semana que vem que está sendo a discussão do anexo já na primeira semana de fevereiro já vai ter outra reunião lá em São Paulo para discutir outra norma que esteja em mandamento bom só pegar aqui é é eu que escrevi muito claro não é um pessoal brinca com Deus não é um diretor 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 bom pelo que nós vamos fechar aqui o que nós chegamos de conclusões e com a forma de sistematizar isso que foi colocado alguém mais gostaria de fazer alguma colocação eles fizeram todo esse debate em relação à forma como consenso que todo mundo aponta obviamente é uma discussão de vez mas alguém gostaria de se posicionar de alguma entidade de um álbum que eu não tenha colocado ninguém gostaria de fazer alguma aprovação não então vamos lá para as nossas deliberações de recol passo a passo para que a gente não tenha foco né e a gente possa cumprir até dentro do T1 paralelamente a isso então primeiramente eu acho que a gente está cumprindo vou criar esse GT a Andressa já me passou o próprio do ofício da da SFOC nisso e não sei se seria o caso que independente de irmos com o nome central cada entidade pudesse copiar esse ofício e mandar ele está mandando mandar o ofício né então quando eu criar o grupo de representantes de quadricidade manda que fique registrado lá essa solicitação para 90 dias concorda 90 dias é um nome mas que é uma consulta também eu vi pela visa da Zini mas é vocês estão assim muito corridos então um prazo um prazo que a pessoa possa registrar um fórum aqui mais assíduo de debates para conclusões sobre esse assunto então esse seria o primeiro passo que a gente feia ali o segundo passo eu vou pegar o documento que cada um tiver vou jogar também no grupo para o pessoal se apropriar disso e saber o que cada entidade escreveu sobre esse debate o que o Marquinhos colocou você trouxe de São Paulo a Marquinhos tem posições para que todo mundo coloque agora e essa o que me preocupa é esse encaminhamento pelos sindicatos dessa solicitação que é o que conta né a gente pode mandar para uma entidade sociedade as pessoas mandaram como eles falaram mas eles não a gente vai escanear tudo isso eu vou botar tudo no grupo hoje com certeza você tem que estar com alguém hoje mas a minha preocupação é como viabilizar nesses nesses fóruns dos sindicatos que possam efetivamente pedir essa prorrogação eu não sei como a gente pode fazer isso né o que você sugere e do sindicato você consegue ao caso eu vou disponibilizar essa cópia a gente vai fazer cada entidade a CAES vai fazer vai fazer um grupo todos nós eles vão estar lá aí com essa cópia a gente faz um 90 dias e todo mundo monta né lá para o para o governo para o que só precisa é que me viabilize é o contato por e-mail ou alguma coisa para poder disponibilizar no grupo todo mundo fazer isso eu acho que individualmente quem puder também perturbar essa é a ideia que haja um consenso de todo mundo então a ideia é essa manifestação de prorrogação do prazo ela ser feita através dos sindicatos individualmente para pedir individualmente e vamos pedir geralzão com uma entidade aqui pelo pelo CTPP não é isso? não geralzão vai ser vai ser a jogar no sistema além de ser individual no sistema uma coisa é a prorrogação do prazo essa no dia 5 e 6 no STPP certo? isso vai ser feito por sindicatos individuais não é isso? a sugestão é em cima do ofício nós fazemos um ofício solicitando 90 dias cada entidade aqui pede bom primeiro passo independente aí vai para também quem de direito consegue mas só aqui esse vai dizer que está representando todos nós concorda com isso? bom primeira coisa dos documentos eu vou disponibilizar o que todo mundo tem para todo mundo mas a gente vai consolidar esse documento para jogar no grupo mas independente disso é importante todos lerem e a gente marcar uma reunião aqui na próxima semana para que a gente feche uma ou duas feche o que nós podemos acrescentar do que cada um leu principalmente vocês e o Mão Gui que já tem todo um arrasoado o D que trouxe de São Paulo que a gente pudesse sistematizar e botar mais informações de outras pessoas que estejam presentes e possam colaborar e a gente sentar aqui um grupo para nós depois vamos dizer assim o Martela é dia 31 né dia 31 mesmo a gente senta ali no computador e a gente começa a colocar cada um mas até lá as pessoas vão ter lido e vão antes do dia 31 tipo sei lá na quarta-feira um bom dia para vocês vocês vão retornarem aqui para a gente dentro do que cada um leu de disponibilizado ou outros documentos que possam agregar nesse grupo a gente comece a fechar o que a gente pode de consolidação para jogar no grupo a gente vai jogar um grupo representando todos e cada um de vocês também vai jogar representando todos deu para entender? eu acho que eu comprei o que eu falei concordam que possa ser dessa forma o que vocês acham? quarta-feira vamos deixar pré-agendado e como hoje é sexta vou jogar no grupo vou pegar o material as pessoas terem tempo para dar uma lida nisso tudo ou quiser antes vocês aqui pode ser aqui na CES vocês acham que na quinta-feira a gente consegue consolidar para a gente na sexta-feira ter um documento pronto e cada entidade jogar dentro das suas entidades e nós jogarmos com o grupo também lá no quarta-feira tudo a gente tem aqui pode ser quarta dez horas está bom para você nove e meia eu vou fazer só uma sugestão para que faça o cadastro já porque a gente teve um problema com a LR32 e a gente fez o último dia a gente não conseguiu fazer o cadastro porque ele mandou a senha para o e-mail para o dia seguinte então quem puder já faz o cadastro no site está alugado isso está alugado para o dia para você vir comigo isso foi bom tem que ser alugado na foto que ela notou aqui ela notou vários de vitória o que foi comentado é que o urso é 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 sem problema a gente primeiro faz faz uma e sim mas quando chegar nesse já passou o prazo já passou o prazo então a gente cada um envia como a gente enviou inicialmente né a gente vai mandar tudo até dia 31 primeiro a gente manda um ofício individual depois a gente vai mandar pela pelo sindicato uma solicitação como todas essas entidades pedindo 90 dias também para reforçar o que cada um já fez e aí quando chegar lá na decisão do dia 5 né dia 5 dia 6 já tem lá o pedido mas a gente tem que protocolar vamos dizer as nossas né vai que eles existem a gente não vai deixar de volta não obviamente o ano que tem e se derem os 90 dias a gente pega esse material abre mais ainda e me sistematiza enfim melhora vamos dizer assim a forma de de enviar a consolidação de mais contribuições para essa reunião do S S S TPP é interessante a representante dos sindicatos estarem fisicamente presente no dia reforçam a gente vai mandar para os sindicatos ele tem ele tem um sindicato e ele tem acesso a essas centrais então a gente vai mandar para os sindicatos além desse representante mais gente como que funciona lá tem os representantes do empregador do empregado e do governo inclusive tem o ministério público que também participa só que o ministério público não tem peso de voto ele só acompanha entendeu para não deixar vamos dizer assim o trabalhador perder tanto entendeu mas tem um número x eu não sei quantos representantes mas tem um número x vamos dizer talvez tenha mais conhecimento mas eu não sei tem tantos representantes do empregador tanto desempregante e tanto do 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 sabemos o governo já está apresentando as modificações e o pessoal está tentando não deixar ser do jeito que o governo fica escrito o centro tá entendeu então foi onde eu falei do problema da quando não tem consenso não foi isso aqui passou essa cada representante tem direito a dois assessores oficialmente nomeados então são 18 pessoas entre aspas né e cada um desses seis de cada bancada pode trazer umas duas pessoas que acessoram que ficam ali soprando no ouvido lá o que deve ser feito telefonando pra cá falando com as bases o negócio é bem dinâmico é um negócio bem confuso é dinâmico não é eles sentam ali pra tomar cafezinha água não o negócio quebra mesmo e aí interrompe ah não a bancada tal pede interrupção pra tratar desse assunto em separado aí saem uma sala vão pra outra sala os seis representantes os 12 assessores já são 18 mais aqueles agregados aí discute não nosso voto vai ser assim aí volta pra mesa aí apresenta qual é a posição dos trabalhadores aí os empregadores então a gente quer um tempo pra analisar essa proposta de vocês aí saem os empregadores conversam ah vamos barganhar isso por aquilo não sei o que volta e o governo fica ali só querendo bater o martelo a NR12 foi assim o governo sentou estava sendo discutido há muitos anos ele sentou e falou olha nós moramos em Brasília não temos horários vocês podem discutir o que quiserem o tempo quiser mas a norma vai ser aprovada hoje se vocês não tiverem consenso nós vamos arbitrar aquilo que não for consenso assim foi o que aconteceu 11 horas da noite a NR12 vai aprovar então é o que pode acontecer isso a gente tem que encher mesmo os órgãos de informação a pessoa dizer olha não é uma pessoa que está reclamando são duas cheia de gente aqui reclamando sobre esse negócio da NEC 14 acabei de ler o arrasoado que você me mostrou tudo bem consubstanciado não é uma ou duas pessoas falando é um estudo bem profundo deve ter estudo da Fiocruz deve ter vários estudos tem que ter força para poder eles ficarem com receio para a sociedade dizer olha foi feito um negócio que nós não comportamos o governo tem esse receio de que o pessoal diga olha isso aí vai ser aprovado assim no grito daqui a pouco quando mudar o governo vai ser a primeira coisa que a gente vai remover ou vai retirar entendeu outra coisa é aberto ao público o público não tem direito de dar fala mas pode ir lá assistir e outra coisa que aconteceu que foi comentado ontem que foi extremamente preocupante é que algumas normas foram colocadas em consulta pública e quando o governo não tinha nenhuma solicitação de melhoria a velocidade é tão grande que o negócio está acontecendo e a sociedade não está sabendo em cima dessa questão o que vocês acham não sei se teria espaço nessa nossa grande mídia para a gente botar isso abertamente nos meios de comunicação está acontecendo isso que é pouco tempo que não está sendo discutido como deveria ser discutido não vamos tomando partido mas que as pessoas venham ser muita gente para que a gente possa ver um debate muita gente não está contribuindo mas não está sabendo ou seja isso é muito rápido isso é bom para os muitos lados eu acho que pode sair assim vídeo em site a gente vai botar no site eu acho que eu estou com a rapidez com que esse movimento CREA as entidades aqui presentes dá uma chamada até para os associados porque muitos associados ninguém sequer está sabendo que essas NRs estão sendo mudadas e o quão impacto tem na vida delas é impressionante como as pessoas fazem como eu falei da NR32 que é sobre saúde apesar do seu arquiteto mas não tem nada a ver comigo não é como assim não é como tem nada a ver as pessoas fazem parte da sociedade eles falaram isso não é essa falta de abrir a cabeça quando eu digo que eu sou da área de saúde eu falo assim não quero fazer nada até aí quando eu começo a explicar um pedacinho em ver que a gente não é a farmácia a indústria farmacêutica que você espera que trabalha com vários outros viés você vai ser paciente e tudo os 70% desses problemas na área de saúde é engenharia que tem tudo então ah é essa falta você está falando não tem nada a ver não só tem porque a base é o projeto a base é o que você começa até o parque da indústria o equipamento que vai estar na posição correta ergonomicamente colocada enfim tudo isso tem a ver com todo mundo mas as pessoas acham que não tem a ver com elas infelizmente ainda são sementes que a gente tenta plantar aqui na sede de mudança e as pessoas têm uma visão mais ampla como sociedade que faz parte dela bom eu queria só fazer uma pergunta se vocês por um acaso têm acesso a algum documento que aqui a gente está vendo que a gente são uma solididade de representantes mas de outro lado da moeda vamos dizer assim das associações de entidades privadas vamos dizer assim se tiver algum documento em que eles façam alguma contestação em relação a essa proposta por exemplo vou na casa de as indústrias vamos supor as indústrias de medicamento o Pamaguinho e o Manguinho faz isso estou fazendo pensando nas outras indústrias como na parte dos hospitais das associações de hospitais se chegaram a ter algum acesso a algum documento que eles se posicionem em relação a essa proposta ninguém nem a favor nem contra ninguém achou nada o que eles se esquecem eu li tudo lá e eu acho que a gente também são favoráveis retirada da Nex são da empresa eu atento a todas as falas e a última agora do nosso diretor lá do clube Renan Torin isso também acontece nós temos vivido isso lá na nossa Câmara de Mecânica lá no CREA por exemplo em relação as consultas públicas do Inmetro o que é um atropelamento geral e não considera e Xerique até colocou a questão de ter o profissional habilitado e lá muitas das legislações das resoluções das portarias lá do Inmetro e eles já tirando a figura do responsável técnico já colocando a figura do responsável operacional aí ele mistura o técnico com o administrativo a gente tem tido muito embate lá mas tentando entrar primeiro com o diálogo tentando o diálogo mas vai chegar um ponto que realmente você vai ter que usar a medida judicial ou a coisa muito difícil porque elas são muito rápidas ou quando muito você nem para o próprio site você conseguir entrar consultar muito difícil muito difícil já tivemos várias reuniões com o nome a gente está vendo hoje em dia que até como ensina as questões são realizadas e outros profissionais que respondem eu não sei a pessoa que respondeu essa pela Fundacentro qual é a formação dela? não me diz ela é? bióloga não bióloga tá tudo bem mas ela só foi ela mais de mim uma pessoa conseguia com um parecer desse derrubar o país inteiro que vai ser o país inteiro todos os profissionais de saúde que a vontade de perguntar qual foi a conta que ela trabalha a conta eu digo é a labuta o pessoal que está lá no centro de saúde o pessoal que está lá dentro das unidades dentro lá da parte de esgoto fica complicado mas vamos lá vamos focar ali nesse grupo nessa questão é a questão de focar acho que como a humanidade isso tem que ser barrado e barrado de forma técnica não adianta a gente ficar falando se a gente não apresentar documentos partidos então esse grupo vai ser isso já com essas premissas eu vou botar logo de início quais são as etapas que nós vamos realizar e buscar vocês vão colocando ali dentro e compartilhando na quarta-feira qual é o horário que vocês estão às nove horas tá bom nove horas ok nove horas aqui e a gente vai até lá quem puder ler e contribuir pra gente começar a consolidar pra colocarmos todos cada entidade vai colocar todo esse subsídio dentro dessa consulta ok mas sempre citando as outras entidades aí eu vou inclusive o que vocês me mandarem eu vou chamar outras entidades já enviando esse material tá muito obrigada pela participação a presença de vocês o fórum é aberto pra outros temas né a gente está disposto a começar a levantar uma voz aqui tem muita coisa que está saindo na virada do ano foi algo assim né muito característico ok muito obrigada e agora eu convido vocês a almoçarem aqui na C.A.L tá muito bom aqui obrigada hein uma cara pra todos nós e aí e aí e aí e aí Obrigado. Obrigado.